Salve pra galera da banda Distraute, pra todos os fãs dessa banda tão importante aqui na nossa história do heavy metal do Rio Grande do Sul e do Brasil. Estão aqui curtindo mais um dos vídeos, dos inúmeros vídeos que a banda já lançou. Dizer que foi um prazer enorme ter participado da história da banda, ter feito alguns shows junto com meus amigos. A gente tocou no Uruguai, fez show no interior do Paraná, tocamos em São Paulo com a Vulcano. Olha, foi um momento muito especial na minha vida, certamente marcou e segue marcando ainda. Porque se hoje em dia ainda estou tocando, fazendo som, tocando em banda de heavy metal, vivendo da música, é por causa dos camaradas da banda Distraute que num momento crucial me acolheram na banda. Então eu gostaria de todo o coração deixar aqui um salve pra galera, desejar tudo de bom, muita sorte no futuro. Que sigam mantendo essa qualidade incrível do trabalho da Distraute. E vai um abraço todo especial pro meu brother André Maier aí. Isso aí. Fica o meu abraço de coração aí pra galera da banda. E aí Tchau. Tchau.